Santa Paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias Hoje nós vamos colocar um vídeo de uma irmã serva de Deus Olha só irmãos, ela se viu em grande aflição porque devia uma certa importância No vídeo que vocês vão ver aí, não dá para perceber realmente o que aconteceu Mas, mais ou menos, a gente chegamos aqui a uma conclusão em que ela gastou um dinheiro que não devia E entrou em aflição, porque tinha uma dívida para pagar Veja bem, ela entrou para o quarto, foi se ajoelhar e pedir para o Senhor uma providência na vida dela Vê a humildade dessa serva de Deus Ela mostrando o que ela achou nas bolsas, a importância que tínhamos Veja só Ô minha família, nesse dia de hoje, nessa manhã desse dia Eu na maior angústia do mundo, na maior aflição pelo que eu estou passando Estou lá no cálice muito amargo Mas Deus apareceu na minha vida na manhã desse dia com um milagre muito grande Eu tinha pegado um dinheiro que não é do meu esposo e ele tinha feito compromisso com aquele dinheiro E ele não gostou daquilo Aí eu entrei em grande aflição, ele devia aquele dinheiro Eu entrei no quarto chorando e pedi a Deus misericórdia, que Deus aparecesse com as previdências dele E fizesse um milagre na minha vida E aí, manda, eu levantei naquela angústia, naquela aflição Abri a minha bolsa, sendo que eu não sabia que existia dinheiro na minha bolsa Tinha uma micharinha, um pouquinho, eu sei que tinha Porque na minha bolsa nunca faltou dinheiro, sendo que ninguém me dá nada Meu salário todo mês precisa gastar, pagar dito, pagar compromisso Aí eu fiquei muito abalada, muito triste com aquilo Vim, manda, pedi a Deus, falei pra Deus Que Deus tira, colhe aonde não plantou, ajunta aonde não semeou E olha, irmandade, quando eu abri a minha bolsa Nessas duas borsinhas aqui, ó Até sem zip Nessas duas borsinhas, nos dois borsinhos da bolsa Apareceu esse tanto de dinheiro aqui, irmandade Minha família e irmandade também Eu tô arrepiando meu corpo de ver a maravilha que Deus fez Aí eu falei, eu vou chamar a irmã aqui, minha vizinha A irmã Luciana, pra ela filmar E vou passar no grupo da família E vou passar pra muitos, pra aumentar a fé Porque o Deus que nós servo não dorme nem toscaneja Nem que seja na última hora ele aparece com o poder dele Mas não deixa a gente envergonhado Aí eu abracei com meu esposo aqui E falei muito em dons de língua Um dom bonito que Deus me visitou E até agora, irmandade, eu tô tremendo Tô arrepiando meu corpo de tão alegre De aparecer um milagre desse da minha vida Que olha, o meu esposo contou até 4.700 E ainda tem mais, que ele não contou Olha o milagre que Deus fez na minha vida Isso aqui eu vou contar pro resto da minha vida, irmã Irmandade e família Vou contar pro resto da minha vida Deus seja louvado Amém